E pelo quarto ano consecutivo, a EBC, a empresa Brasil de Comunicação, recebe o certificado de boas práticas de governança no serviço público. A estatal foi destaque na premiação que este ano adotou diretrizes recomendadas pela OCDE. Para incentivar a adoção de medidas que gerem agilidade, transparência, controle de gastos e melhor gestão no serviço público, foi criado o certificado de indicador de governança. O IGS-ST é um instrumento contínuo de avaliação das estatais federais, que verifica o cumprimento dos requisitos legais e o desenvolvimento de boas práticas de governança. Queria ressaltar aqui as iniciativas de transparência, os vários relatórios que temos hoje, as iniciativas de capacitação. Neste ano, foram incorporadas novas diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, da Controladoria Geral da União e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 60 empresas estatais passaram pelo pente fino da equipe de avaliação, formada por técnicos do Ministério da Economia e por integrantes independentes, como Fundação Getúlio Vargas e Universidade de Brasília. O secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais visitou várias delas. O que nós vemos são homens e mulheres absolutamente imbuídos do melhor espírito público, que usam a sua capacidade profissional para dar, de fato, consequência às determinações da lei, às orientações das políticas públicas. No final das visitas, 16 estatais receberam as notas máximas. 15 ficaram no nível intermediário e o restante não obteve classificação. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, ficou entre as primeiras colocadas pelo quarto ano consecutivo. A entrega do certificado ocorreu nesta quarta-feira no Ministério da Economia. Hoje, o nível da EBC é igual o do Banco do Brasil, igual o da Caixa, de grandes empresas que têm departamentos gigantescos só para cuidar disso. Mostra que a gente todo dia está fazendo isso, ou seja, que a gente está cumprindo as boas práticas de governança. Obrigado. 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 Obrigado.